Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ, eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, Cupim Bernentes. Você tá doido? Bora pra brasa! Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um American Barbecue aqui no canal Sacada BBQ. É isso aí gente, por mais que seja um Cupim, certo? Que é um corte brasileiro, não brasileiro, mas a gente encontra mais aqui no Brasil. A gente vai fazer ele defumado, cortadinho em cubos e defumado. Bernentes, como eu expliquei pra vocês no vídeo da Pork Belly, são as pontas queimadas. Bernentes. São pontinhas queimadas que ficam do brisket, geralmente, quando eles vão fazer o brisket nos Estados Unidos. Aquelas pontas que vão queimar do brisket, que se você deixar o brisket inteiro ali, vai acabar perdendo aquelas pontas. Eles aparam, deixam sua parte mais alta e defumam ela separada, com temperatura diferente e tudo mais. E aí ela fica com aquelas pontinhas pretas, bonitinhas, mais saborosas. Fechou? Isso são Bernentes. Como no Cupim a gente não tem pontinhas, a gente vai fatiar esse Cupim, cortar em cubos e fazer as nossas Bernentes. Vamos reinventar aqui no American Barbecue, que na verdade é Brazilian Barbecue, né? Porque o Cupim é aqui no nosso Brasil, que é muito... o Cupim só é presente em raça zebuína. E nos Estados Unidos eles usam muito bois de raça britânica. Fechou? Vamos abrir aqui nosso Cupim. Quem me mandou esse Cupim foi o Caio da Master Grill Carnes. Sempre com peças de qualidade. E para fazer esse... essas Pork Belly, a gente vai precisar de um Cupim bem gordo. Esse aqui, a gente não consegue ver por dentro dele, tá? Mas quanto mais gordura ele tiver entremeada, mais macio e suculento ele vai ficar. Então, quando for escolher, escolha um mais... Um mais... Criança... Vou pegar um estilinho. Aí, você pega... Espera aqui, eu vou ter que voltar agora no personagem. Você pega o seu Cupim. Se você achar um Cupim bem gorduroso no meio, é bem melhor para você fazer essas Pork Belly, para ela ficar mais suculenta. Fechou? Vamos começar abrindo aqui o nosso Cupim. Vamos primeiro esperar as crianças passarem, que senão eu vou ter que... Agora vai? Vamos voltar aqui para o nosso Cupim. Bom, gente. Nem lembro de eu parir. Quando for escolher uma peça de Cupim para fazer Burn Ends, escolha um bem com gordura, bastante gordura entremeada. Fechou? Vou acelerar o processo, daqui a pouco volta as crianças de novo. Vamos lá. Vamos abrir o nosso Cupim aqui. Cupimzinho bonitinho. Bom, é o que a gente espera da Master Grill Carnes, né? Só trabalha com carnes de qualidade. Vamos cortar ele no meio. Ó, temos gordura entremeada aqui, quanto mais, melhor. O Cupim, ele é uma carne bem... com bastante colágeno. Para romper esse colágeno, e essa gordura que tem entremeada nele, a gente precisa ou de temperatura muito alta, bem rápido, cortar ele com ele fino, ou de temperatura bem baixa, bem devagar, com o processo mais lento, para derreter nesse colágeno e ele ficar macio. E é isso que a gente quer. A gente vai fazer esse Cupim cortadinho, com uma temperatura de 110 graus, por 5 horas, tranquilo, sem pressa, para pegar a cor, ficar bonito, depois vamos embrulhar ele e tudo mais. Então vamos começar aqui. Vamos cortar o nosso Cupim. Corta ele de comprido, assim, ó. E corta em cubos. Desse tamanho, mais ou menos. Não muito pequenos, tá? Vamos jogar na bandeja. Essa bandeja já está com sal e pimenta-do-reino aqui, que sobrou da costela, que a gente está defumando já do outro vídeo. Eu joguei aqui, para não desperdiçar. Vamos cortar os cubos das nossas barnentes. Ó. Vamos jogar tudo aqui dentro, para a gente vai temperar. E carro de novo, né? Tem que ter um carro passando na hora. Ou criança, ou carro. Hoje é o dia, hein? Vamos cortar as nossas cupim aqui. Vai manobrar aqui na frente ainda. Para ficar... Ó, ficou muito grande? A gente corta no meio aqui e joga aqui na nossa bandeja. Não precisa deixar muito pequenininho, não, tá? Tá? Aí, dá uma olhada, pessoal. Que coisa linda. E agora, o que a gente vai usar de hub para esse cupim? Um dry hub bovino, que eu mesmo faço, tá? A gente vai usar esse dry hub. Vou deixar, é claro, na descrição do vídeo. Para você que quiser pegar a receita ali e usar ele para fazer. Toda a carne bovina, tirando o brisket e costela, que eu vou fazer no defumador aqui, eu uso esse dry hub. O brisket para costela, só pimenta do reino e sal. Para mim é o... É o perfeito. Dá aquela mexidela. Esse é o jeito mais rápido de você fazer cupim defumado, tá? Se você for fazer um cupim inteiro, deixar o cupim inteiro ali e for defumar ele inteiro para depois fatiar, ele vai demorar por volta de 12 horas, de tempo total, entre fazer, defumar e embrulhar. Entendeu? É porque o cupim tem mais ou menos a mesma cartilagem ali que tem no brisket, os mesmos colágenos. Então, as mesmas gorduras, a fibra é parecida. Então ele demora, beleza? Fazendo assim, eu vi o Bruno Salomão fazendo desse jeito, burn ends. Acelera o processo e vai ser... Vai ficar saboroso demais também. Dá até para colocar no meio do pão. Ele vai colocar no final do vídeo. Estou dando um spoiler no final do vídeo. Então assistam até o final que vai ficar top. Vamos deixar... Vamos deixar esses burn ends aqui fazendo processo osmótico por mais ou menos uns 15 minutinhos. E a gente já volta. Bora! 15 minutos se passaram. Nossas burn ends, nossos cubinhos de cupim estão aqui. Pode chamar de cubo de cupim, de cupim em cubos, de cupim em quadradinho, picadinho de cupim, de jeito que vocês quiserem, tá? Burn ends, que seriam as pontas queimadas, não vai ter aqui nesse caso. Fechou, gente? Olha como que ele está bonitão. A gente vale a valer para o defumador. Temperatura 110 graus, 100 a 120 graus, né? Essa média a gente trabalha. Por aproximadamente umas 5 horas. Mas eu gosto de sempre falar, American Barbecue, né? Que não é o caso hoje, mas todo defumado que você vai fazer aqui, você tem que ir olhando para a carne e vendo. Falar assim, ah, está ficando muito preta. Vou embrulhar. Não vai deixar ela ficar preta, igual um asfalto. Senão, vai ficar horrível. Então vamos deixar ela, na hora que ela tiver aquela corzinha bonita assim, a gente pega e embrulha. Fechou? Vamos colocar ela aqui, ó. Nosso defumador. Todas elas aqui bonitinhas. E, ó, vocês podem ver que eu estou defumando outro corte ali para o outro vídeo, tá? Por isso que eu estou colocando as bernentes sem água, nada, na bandeja. Se você for fazer só bernentes, no caso, ou pouca proteína dentro do seu defumador, por mais que o meu seja pequeno, é um Lolita da Kings, um pit pequeno. Eu aconselho você, se você for colocar só as bernentes, colocar uma bandeja com água. Porque ele vai ficar muito seco e aí mantém a umidade do ambiente ali dentro. Como a gente tem uma costela já defumando aqui do outro vídeo, já vai ter bastante proteína ali, tem bastante líquido correndo ali dentro, sem problema. E você que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando, por que que hoje ele está de chapéu, camisa, é diferente? A resposta é simples, só porque eu quero mesmo. Valeu? Daqui a pouco a gente volta e bora para a brasa. Bom pessoal, estamos aqui de volta. Nossas carnes estão defumando aqui, nossas bernentes, estão defumando aqui aproximadamente a uma hora e meia. Se você pegar ela aqui e reparar, elas estão ficando meio ressecadas aqui, tá? Isso se dá também por conta da falta de umidade aqui dentro do defumador. Mesmo com a costela ali, eu acho que está faltando um pouco de umidade. Então eu já peguei uma bandeja com água aqui, eu vou colocar ela aqui. Mesmo a costela estando ali dentro, às vezes falta um pouco de umidade. Por isso que eu falo que a American Barbecue não é só pôr a carne ali, deixar defumar, ficar olhando a temperatura. Tem que ver se o ar está bom de umidade e tudo mais, para não ficar seca essa carne. E também colocar aqui, se estiver muito úmido também, não vai ter problema nenhum. Beleza gente? Vamos deixar essa água aqui, é uma água de torneira normal, natural. Fechou? Já já a gente volta para preparar o nosso Spritz para passar nessas bernentes. Então, valeu e até daqui a pouco. Bom pessoal, estamos aqui com o nosso Spritz para espirrar no nosso cupim bernentes. O que vai nesse Spritz? 300 ml de água, uma dose de... Um copinho de dose mesmo de molho inglês e uma apertada de mostarda. Eu mostro fazendo essa receita certinho lá no vídeo da costela, defumada, na beef ribs. Se você não assistiu esse vídeo ainda, o link vai estar aqui na descrição, você vai lá e assiste, tá bom? Assiste para ajudar nós, dá um like, compartilha com os amigos, segue aqui, se inscreve aqui no canal também. Fechou? Vamos abrir aqui. Ó. Vamos borrifar tudo aqui no nosso cupim bernentes. Para ele não ficar seco. E ó, nossa água aqui já está quente, tá? Eu coloquei água fria, podia colocar água quente também se quisesse, mas o certo é você já colocar desde o início, se você for fazer pouca coisa dentro do seu pit. Eu achei que não ia ser necessário, acabou sendo, sem problema nenhum. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, gente. Bora! Bom, pessoal, depois de 3 horas e 20 minutos, exatamente, nossas cupim bernentes estão prontas para embrulhar. Vamos pegar aqui, ó. Dá uma olhada como que elas estão bem moreninhas. Ó, que coisinha linda. Vamos pegar aqui elas, ó. E colocar dentro da nossa bandeja. Não foge, não. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui já está... A gente já experimentou. Vou confessar para vocês que a gente já teve que experimentar um pedacinho. Ficou sensacional. Só falta amolecer agora. Não tem uma perdida, não? Não, está tudo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Que coisa... Deixa eu uma agreda aqui do pit, senão não fecha. Que coisa mais linda. O que a gente vai fazer agora aqui? Vamos jogar o nosso telo. Para você que não sabe o que é telo, você clica no link aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no vídeo do telo, que lá eu explico certinho como que você faz para fazer desse jeito aqui, ó. Um telozinho desse jeito. O telo é uma banha bovina. Beleza? Aqui ele ainda está quente. Morno, né? Que a gente gravou hoje o vídeo do telo. Então, ó. Ao invés de manteiga, a gente vai usar ele. É uma manteiga de boi, vamos dizer assim. Ele vai ajudar a romper toda aquela... Aquela fibra do cupim, ó. Que é dura, sabe? Todo o colágeno que tem ali dentro do cupim, ele vai ajudar a romper isso. Vamos dar uma mexida aqui. Para pegar em todas as partes. E agora a gente vai colocar... Sweet chili de goiabada da Decabron. Inclusive, Decabron, ó. Se quiser patrocinar o nosso canal aí. Vou estar colocando você aqui, ó. Que vai ficar sensacional, gente. Vocês não tem base, não. Ó. Mistura mais também. E agora... Com as mãos todas lambrochadas, a gente vai pegar aqui. E abrir o whisky aqui. E vai colocar um golinho. Um golinho de bourbon. Não precisa ser esse aqui. Pode ser o que você quiser. Se preferir. E vamos mexer também. Feito isso. Deixar ele separadinho aqui assim, ó. Nossa, que difícil. Vamos tirar a luva. E vamos embrulhar. Dois pedaços de alumínio. Não rase. E, ó. Embrulhou? Volta pro defumador. Se você estiver fazendo só isso aqui no seu defumador, a partir de agora você não precisa mais usar lenha, tá? Você pode pegar e colocar só carvão. Porque agora não vai pegar mais fumaça na carne. Então você usa só carvão, mantém a temperatura de 110 a 120 graus. Pode elevar agora um pouco, até 140, 150 é muito, ó. Então 140 graus, assim, pra ficar com uma temperatura boa. Esquece a lenha e coloca só carvão. No caso, eu vou continuar usando lenha, que eu tô defumando outras coisas. Fechou? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, umas duas horas e meia. Valeu? Bora pra brasa. Que hora que é agora, você vem? Quatro horas da tarde. Tá filmando? São quatro horas da tarde. Vocês não sabem a hora que eu comecei, né, gente? Então, passaram-se quase cinco horas, aproximadamente cinco horas. Nossos cupins estão aqui, os cupins burnentes, né? Cadê minha luva? Ah, tá aqui. Vou pegar ela aqui. Nossos cupins burnentes estão aqui. Todos defumados. Já ficaram no molho. Embrulhados. Vamos abrir agora pra ver como é que eles ficaram. Pessoal, deu um tempo total. Eu falei ali no meio do vídeo, acho que foram três ou quatro horas defumando, né? Acho que foi isso. Defumando, eu nem lembro mais do que eu falei no começo do vídeo. Fui olhando no horário e agora ficou mais duas ordens embrulhadas. Dá uma olhada como é que ficou. Burnentes significam pontinhas queimadas, como eu disse no início do vídeo. E aqui nós temos umas pontinhas queimadas. Olha que coisinha linda de pontinhas queimadas. Mas estão um pouco macias essas pontinhas queimadas. Dá uma olhada aqui como é que ficou nossas pontinhas queimadas. É, gente. O negócio é você trabalhar com temperatura baixa no seu pit. Ou forno, que seja. Pra romper todo o colágeno. Todas as gorduras que tem no meio do cupim. Pra ele ficar suculento. E molha desse jeito aqui que você tá vendo. Vale experimentar ou não? Antes de colocar no pão. Nossa. Claro. Que quente, né? Mal tal do burro ou falar uma coisa pra você. Não aprende. Ele faz 10 vezes, mas continua apontando coisa que ainda... É. Hum. Mas ficou bom. Bom absurdo. E vou dar uma dica. Pra vocês. Como eu disse. Burnings. Significam pontas queimadas em inglês, né? Os americanos chamam isso no brisket e tudo mais. Mas como aqui é cupim. É brasileirado. Você pode chamar de espetinho de cupim. Né? Porque é pedacinho assim. Ou pedacinho de cupim defumado. Ou se você quiser chamar. Porque o cupim é seu. Você comprou. Você chama o que você quiser. Aí você abre o pão aqui, ó. Pão francês. Esse aqui é o pão curitibano. É redondo, mas é o pão francês. Coloca o cupim aqui no meio. Desse jeito aqui, ó. Bem delicado. Aí você fecha. Não. Peraí, peraí. Não tá lagado de mostarda. Agora você fecha o bicho. Eu ia montar dois. Mas a gente já tá gravando o... Quarto vídeo do dia. O Serginho falou que ele não quer mais comer, não. Que ele não tá comentando. Então eu vou montar só esse aqui. Depois se ele quiser eu monto outro pra ele. Aí, gente. Você olha pra ele e fala assim. Eu vou em você. Meu Deus do céu. Sensacional, gente. Faz sem medo de ser feliz. Pode fazer. Faz e me fala. Manda no meu Instagram. Fica assim, ó. Ficou bom pra... Para um. Nossa, eu vou comer. Vou comer uma mordidinha. Não. Vou encerrar primeiro. Então eu fiquei enrolando vocês aqui. Vocês vão pular o vídeo. Vai finalizar. Não vai adiantar nada. Vamos ficar aqui falando na toa. Matar a lagada que parecia, né? Na época que eu jogava na NBA e não errava assim, não. Agora vai, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Deixar um like. Deixar sugestão nos comentários. Me segue lá no Instagram também. No TikTok também. Me segue lá também. É o mesmo arroba do Instagram aqui. É o do TikTok. Fechou? Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Fiquem com Deus. E bora pra brasa. E bora pra brasa.